Catarina-ri-na-ri-na! Catarina-ri-na-ri-na... Raulzinho-inho-inho... O que você vai cantar, Catarina? Eu vou cantar Tomorrow, da banda Cranberries. Música maestra! Música maestra! I think it's a mess You spend a lot of time on your heart I know it's a mess You spend a lot of time in your heart Amém. 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 Flávia Noronha. Katrina. Boa tarde, Catarina. Tudo bem? Boa tarde. Tudo ótimo. Essa música é super difícil de cantar. Super difícil. Caramba, foi mais uma bela apresentação. E agora o que falta? Performance, Catarina. Você pode chamar a câmera para você. Vem cá, meu bem. Bater no peito e ir no chão. E fazer mais performance. Agora só falta isso para ficar 100% completo para mim. Falta a Catarina agora. Artista, indo no chão, chamando. Você já tem a segurança para cantar. Agora é só essa parte para ficar 100%. Parabéns, linda, como sempre. Tânia Amara. Eu não aguento a Flávia falando ir no chão. Dá vontade de rir, amiga. Caramba, eu não conseguiria ir no chão, não. Depois de uma idade, né, Tânia? Quase 25 anos. Mas nem lá no início eu ia no chão. Não, assim como a Isa. Uma coisa visceral, entendeu? Não, mas aí a Isa foi uma coisa... Não era a intenção. Acontece, mas, tipo assim... Então, exatamente. Mas deixa acontecer. Naturalmente. Eu não sou tão performática, assim. E eu acho que a Catarina, a veia dela não é tão performática. Já entendi que a vibe dela é outra. É meio underground. Eu acho massa, entendeu? Acho que puxar a câmera, olhar mais essa coisa. Porque você tem o olhar, você tem a mirada. Você é muito charmosa. Mas, assim, do dançar, de performar, nem se preocupa. Porque a tua voz já faz a vez. Eu acho muito lindo quando você escolhe essas músicas. Eu nem conhecia essa música, tá? Mas porque você vem com esse roquinho teu. Me lembra muito, sabe quem? A vocalista do The Course. Depois você dá uma escutada. Lembra muito o teu timbre. Você faz um desenho da voz muito próximo. Eu amo The Course. Eu também amo. Eu não conhecia a música. Conhecia através de você. Essa do Cranberry eu não conhecia. Achei que, para competição, essa música é porque você é boa pra caramba. Eu acho duvidosa porque as pessoas não conhecem muito. Ou eu que estou desatualizada aqui. Mas também tem a questão de ser o seu estilo, se é aquilo que você gosta de cantar. E que eu acho incrível. Porque você não está ligando também em agradar se a música é comercial ou é popular ou não. Você canta aquilo que é a sua verdade. Então eu acho isso muito louvável. Achei linda a apresentação. Você fez uns desenhos na voz. Agora voltou essa coisa da tua voz cheia, que está quente, que ela está parruda mesmo. E aí você faz esse iodo ou o roquinho que você dá uma prolongada nos finais de frase. Fica lindo. E fluiu. Porque é uma música que eu vi que você tem intimidade com ela. Então foi lindo. Obrigada. Quem é escrita? Mas é justamente isso. Nesses momentos você acaba mostrando se sobressaindo. justamente pela experiência que você já tem de palco, de rodagem. Enfim, isso aí faz toda a diferença. E justifica automaticamente essas 17 semanas que você está aqui. Claro, entre erros e acertos. Entre semanas que você vai muito bem, muito fora da curva. Nas outras nem tanto. E hoje você escolheu uma música que você curte, que você ouve provavelmente. sem se importar se ela é um hit, um sucesso ou não. Não é nem de longe o maior hit da banda. Mas você gosta. Você faz com verdade, de verdade. Isso aí naturalmente transpassa para as pessoas. O único detalhe que eu ressaltaria tecnicamente é, talvez devido já a uma fadiga, porque é uma música com uma extensão muito grande. Você defendeu isso muito bem desde o início. Mas lá no finalzinho, talvez por você ter colocado muita pressão nas notas mais altas, a afinação ficou um pouquinho baixa nas últimas notas do último refrão já. Somente isso. Uma das minhas funções aqui é pontuar esses detalhes mesmo. Mas, novamente, você entregou um ótimo resultado, performando muito bem. E aí, questão de performance de palco e tal, você vai avaliar o que a gente falou aqui e ver o que cabe e o que não cabe dentro da sua persona artística. Muito obrigada. Parabéns. Vou faturar.